E aí galera beleza? Vamos continuar aqui com Expeditions Rome. No vídeo passado a gente conquistou o Egito e chegamos aqui em Roma para ver o desfecho. A gente colocou a Cleópatra como rainha do Egito, eu acho que é a melhor opção, porque a Cleópatra é uma rainha legítima, né? Sei lá mano, a gente só vai descobrir isso mais pra frente na história, ou não, né? Vamos falar com os companions aqui. Hum, é verdade, da última vez que a gente teve que o Lucullus tava vivo. Ah, eu vou flertar com ela. Hum hum, você poderia entrar comigo, você sabe, eu iria amar ter você perto. É tentativa. Eu não posso dizer que seria bom ter uma casa aqui novamente, com você. Deixa eu tentar limpar alguns dos esqueletos no meu closet primeiro. Beleza, a Kalida quer ficar comigo. Hum, muitas, muitas coisas vão ser difíceis agora que ele se foi. No caso o Lucullus que morreu. Eu sei que ele era o seu Patronus, mas o homem era como um pai para mim. Hum, vingança não trará ele de volta. Eu sei que você não gosta de Roma, mas você parece particularmente gloom today. O que que é gloom? Seria alegrinho? Eu odeio estar em volta com esse maldito de maldito. Eita, eu odeio a Roma. Hum, cara, a gente conquistou o Egito, se alegre. É... Ela vai sumir de novo? Eu não sei ainda. Há muita coisa que eu preciso cuidar de mim. Não se preocupe, eu vou salvar sua ação quando precisa salvar. Beleza, deixa eu me... É, me diga se você quiser... Se você precisar de algum favor. Eu vou deixar você saber se eu, de repente, me torno de um maldito de maldito. Toda essa expedição não foi tão ruim. Quais erros? Ah, é verdade. É, a gente tá subestimando a Cleópatra. Bom, a gente vê ela do outro lado da cidade. Vamos conversar agora com... Béstia. É hora? Hum, já é a hora? Você parece ansioso pra voltar pra Roma. Eu já te disse antes. É essa idoneza que me preocupa. Não podemos só ir rapidamente? Eu tenho coisas pra fazer. Caramba, mano. Não deveria um guerreiro aprender a esperar? Só se isso leva a algo. Caramba, ele tá impaciente. Algum plano pros próximos dias? Eu vou pegar isso facilmente. Essa campanha me fez perceber que há muito a aprender. E enquanto o Sinoros é um grande magister, é impossível para ele me ensinar tudo. Mas ele disse que se ele me ensina como pescar, meus problemas serão resolvidos. Beleza, ele quer pescar. Ó. Ok. Ele é wise e formidável. Não é fácil de lutar por tanto tempo e ainda ser vivo. Eu vou ouvir cada palavra. Beleza. Ele quer estudar com o Sinoros. Você gostou dessa expedição? Isso foi glorioso. Nós temos conquistado muitas lãs e ensinado muitos inimigos. Foi estranho de você deixar a Queen no seu trono, mas os espalhos da guerra não deveriam ser deixados para o inimigo se recuperar. Exatamente. Agora que a aliança temporária não está mais. É, está todo mundo inquieto, né? Todo mundo acha que a Cleópatra vai trair a gente. Eu tenho quase certeza que ela vai trair, mas eu ainda acho que ela é a melhor imperadora rainha do que qualquer outro. Você parece perdido, Sinoros. É verdade. O nosso oponente parece estar sempre na frente, né? Eles mataram o cara que a gente ia resgatar. É. É depressivo, não é? Nós vencemos e... E eles ainda parecem heróis. É verdade. O que você propõe, Sinoros? Tô louco. A consequência seria severa por quebrar a lei. É? É. 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 Porque a lei afeta o oblítero, todos obedeis eles, e todos os esperam ser obedeis. Isso me faz pensar. Isso é como louco sempre ganha. Ele sabe o que os nossos poderes são, então se preparam se preparam se preparando. Ele planejou para ambos resultados, e controla o resultado de ambos os dois. Caramba! Será que nós não deveríamos debandar a legião? Beleza, a gente tem que mudar as regras para vencer esse cara. Beleza, mano. O que você acha das nossas ações na África? Parece que a Queen Cleopatra só se importa, mas na política, especialmente, os looks podem ser deceitores. Nós a ajudamos muito, e ela provavelmente não esquecerá disso. Eu vou cultivar a relação. Se você puder controlar o incontrolável, ela poderia provar de ser um atleta. Beleza. Beleza. Os cíneros amados estão em necessidade de água quente e de um massagem bem executado. Mas eu também tenho um interesse. Verdade. Uma mulher que, de fato, sabe a solução para a fórmula. O Sr. Pythagoras, famíliamente, acreditava que o que nós percebemos é um construto, ou uma representação de uma verdadeira realidade que poderia facilmente ser derivada de uma fórmula. Beleza. O Sr. Pythagoras é muito nerdão, velho. Ele é um velho nerd. Vamos falar com o Kaizo agora. O que é que está te chateando? Não. 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 O Lucullus... O Lucullus morre de qualquer jeito, mano. Não é culpa dele, cara. Não, você nunca me desapontou Você é quase como o irmão Que eu nunca tive Caramba, mano Ele fala como se fosse morrer Qual o seu plano agora, Marcelo Quais razões eu posso pensar Qual a razão então Ele não bebe mais Caramba, ele tem um débito, beleza Não tinha como saber, mano Não tinha como saber Ah, ganhamos uma missão Ele precisa visitar um cara Ganhamos uma missão secundária, vamos ver Ah, donzelas e vestido Caias ou descobriu que Lúcia é a serva Que vendia vinho no lugar Deu a luz a uma filha Ah, a negociação da filha dele, velho É a negociação da liberdade da filha dele Ah, o que seria Nossa Ela, a Deianeira Tá tendo a se vingar, mano Você tem certeza que ele tá aqui? Habron disse que ele é um membro importante do Collegium Bacchus Ah, é verdade O que você vai fazer quando encontrá-lo? Cara Se ele é um cidadão romano Ela não pode matar ele Ah, pede ajuda do bestia Meu Deus do céu, mano Não se Não se meta em muitos problemas Eu vou Caralho, mano A gente ganhou as missões dela A gente ganhou a missão dela agora De se infiltrar O terceiro homem Beleza A gente é Caramba, mano Foda Vambora Vamos entrar na cidade Vamos entrar em Roma Hum, sim Vamos lá Vamos voltar a ser cidadão de Roma Voltar pra nossa casa Olha Vamos falar com o Cineros É, mano Eu dormi pra caramba Caramba, mano Que tipo de dívida Caramba 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 O Luculus me deixou Coisas Me deixou Presentes Me deixou Biblioteca E duas vilas De verão Caralho Beleza Depois a gente vai Beleza Beleza Ahn Ok Leva uma faca Vai que dá merda Beleza, mano A gente chegou A gente chegou aqui Salmo em casa Salmo e salvo Ah, Cleão Pra tratar aqui Ah, Cleão Pra tratar aqui Na minha casa Tá, peraí Party managing Beleza Beleza Cadê as missões Tá Vamos falar com a Cleópatra E aí, Cleópatra Você tentou matar Todos os seus Guestes Ahn Eu não fui informado Da visita dela Perdoe-me Expecting Uma Diferente Godess Eu não sabia Que eu estava Esperando Fantástico Eu amo Surpreender Isso é Surpreender As pessoas Não As pessoas Surpreender Eu Essa é Uma Visita Amor Depois Todas as Todas as coisas Que nós já passamos Eu pensei que você Queria A oportunidade Para estabilir Um Relacionamento Mais 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 Algo Talvez Mas Mas A sala É Muito Muito Amor Deixar Deixar Servantes Eu Eu não like Atenção Uma Deixar Chegou Sineros Mas Mas Querem Oh Quem é Essa Mulher Mulher? Você não Diz Me Você tem Amor As A É, vou introduzir. Essa é a Cleópatra, é a Filopator, filha de Pitolo... Nossa, o nome dela é gigante. Eu vou fazer a lista de todos os convidados. Carto deve ser... É muito necessário. Eu gostaria de ter uma conversa privada. Você não quer comer? Isso é a questão. A full stomach é o primeiro ingrediente da boa companhia. Você não está hungry, sua majestade? Eu não vou deixar sua hospitalidade, mas eu gostaria de ter uma conversa privada com seu filho. Há muitas coisas que temos que discutir, de natureza política, claro. Mas, claro, me desculpe a minha loucura. O que você deseja, seu Senhor. Eu não sei. O que nós deveríamos fazer? A gente podia ir na casa de vinho... Beleza, eu vou pedir para o Cíneros fazer uma comida. Nenhuma festa poderia ser fit para uma deus. Mas eu vou procurar para a perfeição. A sua mãe está um pouco tensa. Todas as mulheres romanas são assim? Eu acho que eu introduzi ela de maneira tão formal que a mãe dele entrou em pânico, né? As pessoas tendem a pânico em minha presença. Mas você é diferente, não é? As pessoas acham que você é uma deusa. Eu não sou? A sua beleza é divina. A sua beleza é divina. É... Eu gosto do seu pequeno jardim. Eu gosto do nosso sol. Você gostou do deserto? Cara... Se eu sinto falta do deserto, mano... Tem uma serenidade nele que não tem em outro lugar, né? Bem, você sempre vai ter um lugar no meu reino. Se você gostar. Vamos continuar essa conversa durante o dinho? Eu estou cansada. Beleza. Cara, não dá pra confiar na Cleópatra, mano. Isso foi extraordinário. Eu estou vagamente triste, porque tudo está saindo. Hum... Cineros é um cara que leva o trabalho a sério. Simplesmente brilhante. Gênios. Eu quero seu serviço. Minhas partidas poderiam usar comida desse calibre. Quanto você quer para ele? Que? Eu não vou vender os cineros, não. Loyalty towards a ruler is common. It is an impressive virtue to possess loyalty towards your lesser. Shall we finish this flask together in a more private setting? I think I'd like to sample some other Roman delicacies. Eu não confio nessa mulher, mano. Não, eu prefiro a Calida. That was a once in a lifetime invitation. Mas... As you wish. Não confio nessa mulher, não. Sai fora. Beleza, mano. Fale com sua mãe quando estiver pronto para encerrar o ato 2. E se eu não estiver pronto para encerrar o ato 2? E se eu quiser fazer side quests? E se eu quiser fazer side quests? Ah, a mãe dele está aqui, mas eu não quero encerrar o ato 2 agora. Stacious nearly dropped an amphora full of olive oil in the triclilium. Oh, that boy will be the death of me. Ok, eu cometi um... Eu cometi crime? Que crime? Que crime? Que crime? Não. Beleza. Beleza. Indeed, she is. Something. And more. What you're playing, however, is a danger. That is often what people say. Cleopatra is like the sun. Bright and beautiful, but also hard. Despite all of our efforts, he did really position himself well politically. I would not be those who have great ambition. Caramba, mano. A gente está sendo acusado de crime, velho. Alguém te acusou formalmente de um crime. Você precisa falar com os magisters fora do fórum para se defender. Tá. Tá bom. Eu posso sair agora da vila e fazer missões? Vamos dar uma olhada. E aí, seu merda? Quem é você? Ah, é o advogado. É o Cícero. Senador. Aqui eu devo a visita. A honra da visita. Eu gostaria que eu poderia dizer que eu estava apenas me desligando por uma visita cordial. Mas, na verdade, eu fui perguntado se a Yulia Calida se tornou um grande problema. E ela me pediu para lhe dar meu conselho legal. A Calida... Nossa, mano. Beleza, eu vou ajudar. Beleza. Caramba, toda hora uma missão, cara. Agora a Calida fez merda. Que pariu. Ela escapou da justiça pelo assassinato do... Putz, a Calida matou o marido dela, velho. Ela tinha matado o marido dela. Que pariu. Vamos fazer a missão do... Do Caeso. Vila Vipsanium. Vamos fazer essa missão. Beleza. Tentar fazer essas secundárias antes... Antes do terceiro ato. Olha, vamos negociar. O grande Caeso Quinctius Aquilinus. Seu reputação te precede. Eles me disseram que você está aqui em negócio. Então, vamos discutir negócio. Verdade. Eu acho que eu sei quem você está falando. Você parece que tem um lugar semelhante para essa garota. Curiosamente, eu não acho que você nem conhece seu nome. Entendi. Isso parece muito importante, verdadeiro. Ela deve ser bastante valiosa para você. Isso sete o preço em um nível extremamente alto. Muito alto para você, eu tenho medo. Caramba, mano. Ele quer... Beleza. Quanto? Eu preferiria não. Eu, porém, gostaria felizmente de negociar com aquele amigo patriciano de seu. Seu vinyard tem crescido com um pouco de fama nesses últimos anos. É... A chance de fazer um competidor ir bankrupt. Agora... Isso é valioso para mim. Caramba, mano. Ele quer... Ele quer... Ele quer que eu... Eu envolva o personagem... Beleza. Eu tenho tanto dinheiro e tempo. Beleza, mano. Ele vai fazer eu envolver... Ah, eu... Eu cheguei. Eu espero que você tenha sido informado sobre a natureza da nossa transação potencial. Antes de começarmos... Uma palavra... Sobre o vinho. Go ahead. Ah... Será que eu falo bem do vinho dele ou não? Vou falar bem, vai. É bom. Oh. Bem, eu tenho que admitir. Seu vinho seu próprio vinho está melhorando rapidamente. Desde que você pegou o controle da sua família. Na verdade... Eu estou pensando... Eu posso ser persuadido... A parte com Lukia... O servo em questão. Em vez de... Por... Digo... Uma parte da sua vinyard. Como é isso? O que? Isso é louco! Não é um preço justo para qualquer coisa. Talvez você não vá em frente com esse legate. Cara, isso é extorsão, irmão. É chamado... Negotiação. Eu não vou dar metade do meu... Claro que você está livre para fazer uma oferta de contato. Mas eu devo te lembrar... Como o proprietário do objeto de desejo... Eu tenho a vantagem nesse jogo. O preço que você demanda é excessivo. Demandando um preço muito alto para uma comodidade de um certo valor... É ilegal. Se você acredita que a lei está no seu lado... Você pode levar isso para o Senado. Ou seja... Eu tenho feito minha oferta. Hum... Olha... Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. É a sua escolha. Entendi. E... Deixe-me pensar... A maneira fácil é... Eu apenas mando meus assados valáveis para você por nada... E a maneira difícil é... O que? Você me ataca em minha própria vila? Meu Deus do céu... Ahn... Caramba... Cara... Matar ele... Esse cara está oferecendo um preço muito explodido... Bom... Eu duvido que meu amigo ia querer que eu fizesse isso. Como assim? A gente não convenceu ele, mano? Espera aí... A gente não conseguiu convencer... Não... Espera aí... Eu vou voltar o save... Vamos falar com... Deixa eu ver o save aqui... Não... Eu acho que eu vou voltar o save caso não consiga... Ahnão, mano... Vamos voltar... Vamos voltar o save... Espera aí... Espera aí... Spoils of War... Aqui... Qual que é o save... Vamos voltar... Acho que é isso aqui, mano... Não, não, não... Vamos levar essa mulher na porrada, mano... Vamos lá... Vamos levar essa mulher na porrada... Não vai ficar assim não... O grande... Caeso... Quinteiro... O curioso... Você parece que tem um... Inexplicável... Soft... Isso... O que é o preço... No extremo... Eu mais... A chance... A chance... De fazer um competidor... De fazer um banco... De fazer um banco... Agora... Isso é extorsão... Isso é extorsão... Você não vai ficar com a criança... Vou ficar aqui... Vou dar o grito... Vai se tornar geral... Vou bater nesse cara aqui... Hum... Intimida... Não, não, não... Tackle... Beleza... Caiu no chão... Vem pra cá... Save yourselves... Beleza... Como é que a gente vai fazer aqui... Qual o cara que é melhor bater... Cara... Acho que eu vou arrancar a armadura desse cara aqui... Melhor coisa que a gente faz... Agora a gente passa... Nossa... Tô flanqueado... Ah não... É só matar o cara, né... Tá... Seguinte... Puxa... Eu acho que eu vou cair no chão com o... Com o Kaizo... Tenho quase certeza... Nossa... A inteligência artificial do jogo... Bateu em outro personagem... Beleza... Save yourselves... Parece que eu morri... Puta que pariu... Ah... Derrubou esse cara aqui no chão... Serve você certo... Cara... Deixa eu pensar aqui... Beleza... Putz... O Kaizo vai morrer pro sangramento... Deixa eu vim pra cá... Vai cair no chão... Ah... O cara foi atrás dele, mano... Ah... Ah... Pouca... Pouca... Ah... Beleza... Deca... Próximo turno eu derrubo esse cara... Ah... Meu Deus... Cá... Deca... Meio deus... Oficiado! Eu tenho tanto que fazer! Pegue os Lictus! Pegue qualquer um! Me ajuda! Eu ainda posso lutar! Por Júpiter O que nós fizemos? Nós temos matado um cidadão de Roma Talvez... ou talvez exista Tem que ser Por favor, não seja tão frasso em você, Domino Você salvou minha vida hoje E a vida da minha filha Espero que você esteja certo, Lucia Vá pegar sua garota E levá-la para a minha vila Como você deseja, Domino Só... só Kaiso, por favor Obrigada por estar aqui por mim Beleza, mano Fizemos a coisa certa O Kaiso está machucado O que ele ganhou? Ele ganhou um perk Ele ganhou um perk, cara Mais... Cético Ele é muito leal à lei de Roma Como a gente quebrou a lei Para salvar a família dele, ele ganhou um perk Olha que legal É, tá certo, né? Tipo... Sinceramente Vamos desfazer essas armas aqui Sinceramente Eu acho que a gente fez a coisa certa em salvar a família dele Tá, vamos lá Liability Vamos fazer a quest da... Vamos fazer a quest da Deianeira agora Vambora Colegum Bacos Vambora Eu acho que a gente fez a coisa certa, mano Quebramos a lei Para poder recuperar a família do cara Eita porra A gente já está com a Deianeira Só um segundo Checar se o OBS não está me trolando Ae, tá trolando não Tá gravando ainda, vambora Nossa Senhora Matou o cara Matou o cara Que isso, mano? A Deianeira já chegou matando o cara Vou falar com ele aí, Silvius Quem é você? Por que você matou aquele cara? Eu sou Zairishi de Sucha Filha de Nivica Não tem mais sangue que precisa ser Espirada aqui Por favor Diga-nos o que você quer Você e seu amigo mataram uma menina chamada Tusa E escravizaram a irmã dela Você não se lembra? Isso não parece como algo que eu faria Quanto tempo foi isso? Meu Deus do céu, mano O que você faz aqui é ilegal, não é? O Senado tem desligado nossas reuniões É verdade Mas só porque eles não entendem Eles têm dado em sentimento populista E rumores Isso é tudo Nada que nós fazemos aqui é errado Que lugar é esse? Quem são essas pessoas? Somos apenas um grupo de cidadãos regular Que se juntam regularmente Para gostar das coisas melhores na vida Ninguém está doido Eu sinto a você, Caprotina As mulheres estão aqui por sua própria escolha Por Arruza Mazda Você realmente não se lembra? Ele não se lembra, mano Escute, eu tenho certeza Que nós podemos chegar a algum tipo de acordo Você está desligado Você busca compensação? Não, eu busco vingança Caramba, não tem nem escolha Pegue suas mãos de mim A gente não tem nem escolha, mano A Deianeira mata logo ele de uma vez Caralho, vou ter que matar todo mundo Porque ela está louca Caralho, não matou, velho Pensei que fosse matar esse cara Filha da puta Como é que eu elimino todos os inimigos? Com essa vida aqui Eita Eita porra Beleza, ela está furiosa Toda vez que ela mata alguém Reseta o cooldown das skills Ah Tá, vamos lá Bate nesse cara Bate aqui Beleza Bate aqui Nossa, mano Ela está furiosa Caralho, ela está muito puta Toda vez que ela mata alguém Skill Reseta Vou jogar veneno lá no meio Bem maluco Vem aqui Cara, e se eu desmaiar? Cara, e se eu desmaiar? Mano, eu estou com medo de desmaiar Vamos passar o turno e deixar eles virem para cima Save yourselves Eu não quero morrer, cara Cadê os inimigos? 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 Que pariu Vamos ter que matar todos os inimigos Beleza, então Vamos vir aqui Morre Morre Estamos quase terminados Vamos! Pegue o último! Pegue os inimigos Pegue ninguém Save yourselves Pegue os inimigos a irmã dela deixa eu falar com essa mulher aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza o caramba a gente achou o machado uma espada única o caramba é uma arma passada de mãe para filha bom então eles cara realmente sequestrou a irmã dela ela realmente teve a irmã sequestrada por esse cara beleza mano vamos fazer a missão da a cálida agora maricídio né no caso ela matou o marido as ruas ou por enquanto eu tô gostando galera das missões aqui e as missões estão bem legais beleza cadê a cálida egípcia as a queen na ataque do que você acha que isso vai trazer estabilidade de um médico o que eu vou comprar uns panos aqui a filha do c vamos se reunir com os personagens aqui dá uma olhada antes da gente fazer a missão ali essa é a filha dos cestos será que o cestos morreu cadê ele sabe dominei como é de os cestos my father he's working inside anita lá dentro do need me to get him oh that's right he's told us a lot about you please wait here I'll go get him legate it's good to see you out of your uniform again how is civilian life treating you this time eu tô bem indeed I have my family must eat a sua filha parece como estão os negócios e as bem better but it is also being worse there will always be people in need of all they appear to be a menina muito legal she is she is the youngest only the best things you for you would have to be something prestígios tell me have you heard of a parasol me uma daga que foi usada por um grande comandante eu posso usar uma daga que eu vou eu vou comprar vai to tell you the truth I have one almost finished it was ordered for the scion of another patrician house who was going to be a tribuna so the young fool bedded the wrong girl and was stripped of his military commission and the order was cancelled if you'll wait for an hour I will personalize it for you and finish the work ah good your back the parasol me um is finished a well tempered and carburized blade if I do say so myself beleza in a manner of speaking as long as the men believe that they will fight all the fiercer when you and here it was good to see you again legate ele fez uma daga para mim ok ele fez uma parasonium para mim e os aliados em volta com bufados ganha ganha bolstering presence legal mano e eu não posso usar aqui dentro armas aqui dentro infelizmente e tá vamos fazer a missão da cálida que é o que a gente veio fazer vamos falar com a cálida ah olha ela aqui esse é o irmão dela e aí ele é um homem da hora eu preciso de sua ajuda eles vão me matar eu preciso de alguém para me defender na corte amanhã eu preciso de alguém para me defender na corte amanhã se esse é um caso de corte eu provavelmente gostaria de saber mais me diga exatamente o que aconteceu mas faça calmo é uma longa história o que você quer saber? humm o que qual foi seu crime exatamente? então essa é a razão que você estava disfarçada sort of people were looking for me and I was on the run I could have found other places to hide but I chose the legion because the life appealed to me then Lucullus he saw me for what I truly was and he allowed me to be that person that was the first time I experienced freedom humm de verdade pra viver and freedom to die on my own terms knowing that whatever happens to me is because of my decisions it's not that easy no matter how far I try to run my past keeps catching up with me Julius Calidas is a warrior of renown in the legion and he has slain countless men he's a hero Yulia Calida has slain only one man she is a murderer and whenever I enter Rome I turn back into Yulia the husband killer he was an extremely controlling man I couldn't leave the villa except in his company everything about how I dressed who was allowed to visit me all was decided by him I couldn't live that way we fought about it all the time one of those fights took place atop the grand staircase it got very heated I pushed him ah, mano então não foi só um acidente, tá ligado? I wish I could tell you he died for a better reason that he was a criminal or that it was some grand conspiracy or even just that he was hitting me but his cruelty was of a much more insidious sort and to the people of Rome his was a perfectly acceptable way to treat his wife a family não vai te ajudar? this whole thing is their fault when my brother Aulus finally invited me to dinner I thought everything was going to be fine mas eles, hum, eles levaram ela com uma armadilha not exactly they were setting me up for another marriage can you believe it? everything was fine at first and Aulus was speaking up for me now that my father is dead he is part of Familius, after all then suddenly, this ridiculous mule walks in Burienus Crispus hmmm I didn't even expect that kind of surprise that's a common characteristic of surprises quem exatamente quer te matar? Rome, look I am a murderer and I thought we were over this with my family, but caramba, mano pretty much the moment I refused this new marriage they set up for me mother turned me in I barely escaped caramba, ela foi enganada pela família assim que voltou como eu posso ajudar, mano? o bagulho é como que a gente ajuda ela nesse assassinato there will be a hearing tomorrow where they will try me for the murder of my late husband I may be sentenced to death I need Kikoro to advocate on my behalf I need Kikoro to advocate on my behalf what do you think? Matricide it's a difficult situation was he a particularly cruel man? not by Roman standards I would certainly not use that line in front of the public please answer my question he was a bit full of himself but actually he didn't really do anything bad to me he didn't even whip you a little bit you think he could have? hmm, indeed not a pity this makes defense difficult caramba, mano ele quer defender ela, mas tá difícil hummm tirá-la da cidade seria melhor maybe you're right but then I will be on the run for the rest of my life hum, é verdade, mano hummm o quanto que isso vai quanto vai custar pra tirar a cálida do problema um grande deal você estaria na minha debt e se eu casar com ela? what? true of course it doesn't matter, legally, if you're married or not but correct me if I'm wrong it's Kallida's family who stands as her accusers the reason for their outrage doesn't seem to be the untimely death of her late husband but her refusal to remarry to someone equally wealthy and powerful if you get married to each other though well you are certainly wealthy and your political star is clearly rising caramba será que ela aceita casar? this is not the way I imagined you'd ask the question but, hum of course I want this ha ha unexpected solution to the problem congratulations have a happy marriage pronto oh mano resolvemos o problema casamos com ela caralho velho resolvemos o problema, cara foi só casar com ela problema resolvido GG galera cara e vamos pegar uns talentinhos aqui um orador reseta cooldown skill isso é bom a cálida ganhou ponto o cara eu quero pegar e eu quero pegar eu quero pegar esse talento grande esses ground que é muito roubado vamos pegar isso aqui que aumenta o rende beleza mano a gente casou com ela salvou ela não precisou defender ela no tribunal nem nada gg vamos lá fazer a nossa a nossa outra secundária com o com o meu nome o velho é aquela parada né ela tava sendo acusada de assassinato do marido e tá a família dela queria matar ela mas como ela tá como ela tá casada comigo como ela tá casada comigo ela não precisa mais se preocupar em se defender da família dela vamos lá vamos ver do que estão acusando a gente nossa mano por que o secundus não tá aqui para se defender se isso é verdade ele merece punição parece que o cara já chegou no veredito mano cara tá me culpando pela atitude do meu escravo não há muito a dizer a evidência é irrefutável os outros servos foram severos além disso há atitudes criminais esse tipo de violência não pode ser tolerado a sentença para a primeira ofensa será monetária em total isso significa que você terá de pagar 200 denarii para o domínio do e 100 denarii para o estado você pode testar essa reação? ai meu deus do céu tá bom eu contesto vai cara eu contesto isso é bem advogado em que base você está contestando a reação? ahn nós já sabemos o que fez com que ele atacasse bem, é uma pergunta relevante na verdade os testes dizem que havia um interesse um interesse e algumas afirmativas sobre a profissão da sua mãe não importa qual a razão é há perdão de trabalho talvez alguns danos ainda foram causados não há nada a ser ganhado por resistir as instituições legais o servo tava me protegendo ahn talvez alguns danos ainda foram causados suficiente de falar minha decisão foi feita você fez um bom caso e seus argumentos são sólidos eu não posso ignorar os danos que seu servo causou mas você recebeu uma sentença reduzida esta vez conseguimos contestar a gente perdeu só 100 de dinheiro caramba mano beleza agora a gente tem que voltar pra vila beleza a gente tem que voltar pra vila agora e falar com ele beleza vamos lá voltar pra vila vamos lá voltar pra vila falar com ele vila cláudia a cláudiana é o nome da mãe dele então é vila cláudia agora que eu vi cara a gente tá a gente resolveu todas as side missions daqui de Roma e tamo preparado pro próximo ato já né então eu vou só encerrar essa última missão aqui e GG e a gente encerra e faz o próximo ato vamos lá conversar com o nosso servo e porque que ele brigou porque que ele causou esse problema pra gente humm é talvez ele possa lutar né beleza beleza e mano eu vou falar que a gente matou o cara na o cara lá das escravas beleza beleza e eu vou falar que o Kaisa vai fazer um bom negócio de negocio e eu vou falar que o Kaisa vai fazer um bom negócio de negocio eu acredito nós o vamos suprir bem com o nosso vinho mais fina e dar a melhor condição possível beleza deu tudo certo no final então ah o best é o pod nível vamos botar ponto nele aqui humm dá mais dano em alvo com a vida cheia isso é bom humm vamos pegar talento aqui aumentar o dano do escudo equipado GG mano GG cara deixa eu ver aqui vamos encerrar o ato antes de fechar aqui ou não ou a gente a gente faz no próximo vídeo bom no próximo vídeo a gente faz o ato 3 beleza então galera falou esse foi expeditions Rome fazendo uma baguncinha aqui em Roma com as missões aqui beleza galera falou obrigado por terem assistido aí tchau 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 Obrigado.